Deus conosco dia a dia, o mais completo. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, exulta ao Brasil de amor e alegria. Ave, ave, ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Ave, ave, ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Sejam bem-vindos os presentes aqui no Santuário Nacional. Nós estamos na Capela de São José para rezarmos juntos esta hora mariana, nesta tarde abençoada por Deus, sob a proteção de Nossa Senhora. E nós acolhemos a você também, que está ao vivo conosco, através do portal A12.com, do aplicativo Aparecida, ou através do canal do YouTube do Santuário Nacional. Você também é parte desta nossa grande família, que está sempre unida em oração aqui na Casa de Nossa Senhora. Reze conosco este Santo Terço, compartilhe com as pessoas que você ama, que você conhece. Vamos divulgar ainda mais este nosso momento especial de oração, junto à nossa Padroeira querida, a Senhora Aparecida. Vamos iniciar esta nossa oração, hoje de modo especial, rezando pela família dos devotos, do Santuário Nacional, pelas diversas intenções apresentadas no Santuário de Aparecida, através dos balcões de atendimento, ou enviadas a nós pelo portal A12.com, barra Reze no Santuário. Colocamos também as intenções que você, querido irmão, querida irmã, apresenta neste momento, no profundo do seu coração. Tracemos sobre nós o sinal que nos salvou, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos fazer, com muita fé, o oferecimento deste nosso Santo Terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Eterno e Divino Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, Mãe Santíssima e Admirável, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, fiel discípula do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Três séculos faz, a terra é lavinha, dos nossos afetos, ser doce rainha. Ave, 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 ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Ave, ave, ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. E nós acolhemos com muito carinho a todas as intenções que você, querido irmão, querida irmã, apresenta para este o nosso primeiro mistério. Vamos rezar juntos, com muita fé, com muita devoção, aqui na casa da Mãe Aparecida. Não se esqueça que o seu lar é uma extensão deste grande santuário. que Nossa Senhora chegue até seu coração. Rezemos juntos. Neste primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e aprendemos a praticar as virtudes da fé e da confiança em Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Juntos cantemos. O Rio Paraíba Recebe o favor De imenso tesouro A Mãe do Senhor Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Como é bom estar na casa da Mãe, junto de Deus, junto de Nossa Senhora, de coração aberto, através da oração. Você que nos acompanha através do portal A12.com, do aplicativo Aparecida ou do canal do Youtube do Santuário Nacional, apresente nos comentários suas intenções para este nosso segundo mistério. Neste mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus e aprendemos a anunciar e a aumentar em nós a esperança. Com fé no coração, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Maria na rede de três pescadores Vem ser prisioneira de nossos amores. Ave, 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 ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Ave, 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 ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Querido irmão, querida irmã, você que é devoto, que ama Nossa Senhora Aparecida, apresente suas intenções. No silêncio do seu coração, deixe diante de Deus e de Nossa Senhora as pessoas que você ama, a sua família, apresente os pedidos, tantas graças ela alcança por nós, o tanto que ela nos ama, não é verdade? Vamos rezar juntos, com fé, com confiança, este nosso terceiro mistério. Neste mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, reunidos no tabernáculo. E aprendemos a ter zelo pela salvação de nossos irmãos e irmãs. Com muito amor no nosso coração, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Na reza do terço, prodígio sem par, posses se acenderão as velas no altar. Ave, 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 ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Ave, ave, ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. E nós chegamos ao quarto mistério deste nosso santo terço. Vamos continuar assim, em oração, em união, na casa de Nossa Senhora Aparecida. Você que nos acompanha através da internet, deixe nos comentários os seus pedidos. Queremos rezar com você e por você sempre, aqui na casa de Deus, na casa de Maria. Apresente diante de Nossa Mãe, Rainha e Padroeira, as intenções do seu coração. Estamos unidos, sempre, sob este manto sagrado e sob a proteção deste coração imaculado da Virgem Aparecida. Neste quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus e lhe pedimos que nos alcance a graça de uma boa morte. Com fé no coração, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Juntos cantemos. Socorrei-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar. Os doentes e os aflitos, vim de, vim de consolar. Vosso olhar a nós movei, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei. E Nossa Senhora é sempre nosso amparo, nosso refúgio, nas tribulações, nas angústias do nosso coração. Por isso, querido irmão, confiando na bondade e na proteção de tão boa mãe, apresente suas intenções para este nosso quinto e último mistério. Vamos rezar unidos, de coração aberto, cheios de fé, de esperança, aqui na casa de Deus, na casa de Maria Santíssima. Neste quinto e último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. E lhe pedimos a graça da perseverança final. Com fé, digamos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, levai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Daí saúde ao corpo enfermo, daí coragem na aflição. Se a nossa doce estrela, a brilhar na escuridão, vosso olhar a nós movei, Vossos filhos protegei, ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei. Chegamos ao agradecimento. Como é bom agradecer a Deus, a Nossa Senhora, tantas graças, luzes, benefícios em nossas vidas. Por isso eu convido você, querido irmão, querida irmã, a voltar comigo, o seu olhar, o seu coração, em direção à imagenzinha querida de Nossa Rainha e Padroeira. Vamos rezar juntos, com fé no coração. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos dar um viva bem forte, bem bonito. Um viva que vem do nosso coração, saudando Nossa Rainha e Padroeira. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os devotos de Nossa Senhora! Viva! Uma salva de palmas à nossa Mãe querida. Obrigado pela sua presença aqui na Capela de São José, você que é devoto, Romeiro de Nossa Senhora e está aqui no Santuário Nacional. Não saia correndo, permaneça aqui, participe conosco da consagração às três horas, receba a bênção dos objetos de devoção, a bênção da saúde, a bênção também para os motoristas. Sua presença alegra muito a casa da Mãe. Obrigado. E a nossa gratidão também chega até você, que nos acompanhou através do portal A12.com, pelo aplicativo Aparecida ou pelo canal do Youtube do Santuário Nacional. Continue conectados conosco pela fé, reze também a consagração à Nossa Senhora e a visita ao Santíssimo Sacramento às três horas da tarde. Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos no amor e na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos juntos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus! Cantemos o canto final. Quem é essa mulher, tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher, tão bonita como a Rebó? Quem é essa mulher, coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher, de sorriso meigo, doce como mel? Cantemos juntos. É Maria! É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Senhora da Luz